Boa noite, tá começando o ShopmixCast, que é mais um produto do Shopmix, que veicula todos os dias, diariamente, nos canais 26 e 526 da NET. Como a gente sabe que comunicação é importante, a gente sempre traz agora, toda semana, um entrevistado bacana com temas variados, mas sempre de muita importância dentro do nosso canal. Então, sejam bem-vindos, porque hoje eu entrevisto, olha só, a minha amiga Sarita Milanese, ela é terapeuta sexual. A gente vai falar sobre sexualidade feminina e a gente vai abordar um pouquinho sobre os abusos infantis, sobre muitas coisas importantes que a gente, às vezes, não quer ouvir, né? Finge que não está acontecendo, mas é de grande importância, até porque a gente está batendo papo, ela está falando que os números são assustadores. Mas isso a gente vai deixar para o final, porque agora a gente começa com um papo bem descontraído e muito conteúdo bacana para ajudar vocês a, de repente, salvarem casamentos, porque não? Se salvarem. Se próprio, principalmente. Então, fica aí, porque está muito bacana, tá bom? Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença de ter aceito participar do nosso primeiro podcast do Shopmix e trazendo conteúdo e melhora de vida, porque hoje falar de sexo, tanto sozinha como em casal, é de grande importância, né? Boa noite, Gra, obrigada pelo convite. Uma honra ser a primeira entrevistada e é um prazer ser entrevistada por você novamente. E espero que eu possa agregar muito na vida dessas pererecas que estão assistindo esse podcast, que é a forma carinhosa como eu chamo as minhas seguidoras. E espero que eu possa agregar bastante nessa entrevista. Com certeza. Eu quero começar falando sobre a anatomia, porque muitas mulheres não sabem nem aonde fica, imagina, não sabem onde ficam. Bom, várias coisas que eu quero que você explique. Depois da anatomia, a gente entra para outros assuntos. Vamos lá, Gra. Primeiro, por que é tão importante saber a anatomia, né? Muita gente fala, mas pra quê? Por que eu preciso saber o nome correto, onde fica cada coisa? Por que? É com a base na anatomia, no autoconhecimento que você vai ter prazer. Não tem como você ter prazer. Eu falo que é sempre uma frase, louco é você morar num corpo que você não conhece. Exatamente. Como que você quer dominar o seu corpo? Como você pode ter prazer com ele, ter ele saudável se você não conhece? Então, todo mundo ensina pra gente como que funcionam os dentes. Ah, tem que escovar três vezes ao dia. Todo mundo ensina como funcionam todos os órgãos do corpo. E o seu órgão genital ninguém ensina. Então, nós vamos começar aí. Pro homem é mais fácil, porque ele tá exposto, tá lá pra fora. Todo mundo vê e todo mundo comenta sobre ele. Na mulher, ninguém comenta, ninguém fala e é uma coisa proibida. É escondidinho, é mais difícil. Cultural, né? É cultural. Eu lembro que na nossa época a gente não podia nem dividir isso, né? Sim. Com os pais. Hoje, é claro que hoje tá de uma forma mais aberta. Mas, nós estamos falando com mulheres. Então, as mulheres da minha idade, da sua idade, tinham um pouco de preconceito. E, às vezes, ainda tem o preconceito. Não só da nossa idade. Lógico que tá melhorando, tá. Mas, nós temos ainda muito. Eu atendo meninas, adolescentes, né? Mães que me procuram pro atendimento das meninas, que não sabem. Não sabem sobre a nossa notamia, como funciona. Não sabem. Muitas mulheres ainda, hoje em dia, muitas meninas que menstruam sem ter informação do que é uma menstruação. É muito difícil. Então, pra conhecer a anatomia, em primeiro lugar, muitas vezes a gente brinca, né? Quando eu pergunto qual que é o nome do órgão genital masculino, todo mundo sabe me responder o que que é. É o pênis. Quando eu pergunto qual é o nome do órgão genital feminino, assim, 30% sabem o nome correto do órgão genital. Ninguém sabe nem o nome da coitada da perereca. Porque é uma coisa proibida de se falar. Mas, o nosso órgão genital, como, assim, todo mundo acha que chama vagina, e não é. Nosso órgão genital chama vulva. Então, pra quem tá assistindo, eu vou mostrar minha vulva pra vocês. A vulva, ela é o conjunto de órgãos, né? Do sistema reprodutivo feminino. Então, elas... os órgãos externos, tá? Então, nós temos os lábios externos e lábios internos, que antigamente era chamado de pequenos e grandes lábios. Sim. E hoje mudou, porque as meninas têm aquelas nóias de, ai, meu Deus, meu pequeno lábio é muito grande, é maior do que o grande, o grande é pequeno. Então, não tem... É mais uma confusão. É, e não tem problema, gente. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser torto pra direita, pode ser... Cada um tem a sua. É, pode ser a arte do Picasso, todo torto, não tem problema. O importante é ser feliz com a que você tem. Então, tem os lábios externos, os lábios internos. Aí, nós temos aqui... A vagina é apenas a entrada do canal vaginal, que é onde liga essa entradinha lá pro útero. Então, a vagina é apenas o orifício, onde tem a penetração, onde tem a saída do bebê, onde tem a menstruação. Aí, nós temos aqui a uretra, que é onde sai o xixi, e temos o melhor amigo da mulher, que é o clitóris. Então, quem não conhece o clitóris, jamais será feliz. Exatamente. O melhor amigo do homem é o cachorro, da mulher é o clitóris. Você tem que aprender a conviver muito bem com ele. E o clitóris, que é o nosso melhor amigo, ele só tá a glândula pra fora, que é a cabecinha, ó. Mas, na verdade, ele tem de 8 a 10 centímetros, o clitóris é gigante. Gente, é grande assim? É, é grande. Olha! E ele só a cabecinha, que é a parte mais sensível. Na verdade, ele envolve, então pra quem tá assistindo aqui, ó, ele envolve a entrada da vagina, por isso que nós temos que estar bem excitadas, pra que ele se estufe e envolva a entrada da vagina, pra que a gente sinta ele internamente e não só a cabecinha externamente. Então, essa é a anatomia feminina. Então, não adianta você querer que o seu parceiro te dê prazer se você não conhece o seu corpo e não sabe o que dá prazer a ele. Porque eu falo que os homens não são médium, eles não são videntes, eles não têm como adivinhar. Se você não sabe, ele não tem como saber. Por isso que é interessante o autoconhecimento e o se tocar, né? Exatamente. Quem não sente prazer sozinha, não sente prazer a dois. São raras as mulheres que conseguem ter um orgasmo real sem nunca ter se tocado e não ter se conhecido. Gente, eu acho que os homens que estão assistindo devem estar assim. Ai, meu Deus, como eu fui enganada. Por isso que eu falo pros homens. Eu vou colocar pra vocês aqui um Waze de onde fica o clitóris. Pra saber. Por quê, gente? A penetração é legal? É legal. Porém, o que dá prazer pra 95% das mulheres é o clitóris. É o órgão que tá externo, não interno. Então, não adianta. Você espera só o milagre da penetração, você vai ali e continua fingindo o orgasmo pro resto da sua vida, que é um erro muito grande, né? Mas muitas mulheres fazem a Fernanda Montenegro, incorpora ali o personagem, geme igual uma ambulância e não estão sentindo absolutamente nada. E essa é porque eu acho que muitas mulheres não conhecem o próprio corpo e não sabem essa sensação. Sim. Então, elas devem achar, eu devo ter algum problema, mas o meu parceiro tá satisfeito, eu acho que é assim mesmo, né? E vamos tocando, né? É porque culturalmente nós fomos ensinadas a dar prazer para o homem. Servir o homem, dar comida para o homem, cuidar da casa para o homem. E a mesma coisa, se ele sentiu prazer, legal. Mas não é, gente. E o sexo pra gente era pra ter filho, né? Exatamente. Só é fins reprodutivos, né? Tanto é que a gente tinha antigamente, e não tão antigamente assim, pelo menos 70 anos atrás, 80 anos atrás, as mulheres tinham um buraco no lençol, onde tinha a relação. Você não podia ficar pelada perto do seu companheiro, por exemplo. Então, era só fins reprodutivos e para o benefício dele, e jamais para o da mulher. Mas, gente, tá na hora, né? Vamos empoderar. Em tanta coisa a gente fala de empoderamento, né? Exatamente. As mulheres na política, e as mulheres no trabalho, e as mulheres que, né? E agora, por que não? Se as mulheres podem ter empresas, porque elas não podem ser donas do seu próprio corpo. Exatamente. Sentir prazer em primeiro lugar. Mesmo porque, quando a mulher sente prazer, o prazer do homem é dobrado. Sim. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. E de não ter nóia, né? Não, com certeza. E não falando de nóia, uma vez, numa das nossas entrevistas, no nosso bate-papo, a gente falou de brinquedinhos, né? Sim. Do famoso sex shop, que ainda muitas pessoas têm um super preconceito, têm vergonha de entrar. Mas, hoje em dia, tem sex shop tudo online, tem também que você agenda e vai. Mas, é muito importante numa relação, e também muito importante pra você, né? Esses brinquedinhos. Sim. Primeiro, as mulheres aprenderam a ter vergonha de falar de masturbação. Então, pro homem é normal, né? Desde a adolescência, ele tá acostumado, ele até disputa quem vai mais rápido, quem ejacula com mais distância, né? As brincadeiras dos adolescentes. Já a mulher não pode. E tanto quando ela chega naquele momento de se autoconhecer, que eu falo, né? Eles são de casa, falo pras minhas pacientes, eles são de casa, vai lá se autoconhecer. Elas falam, gente, eu até tento, mas o sentimento de culpa é tão grande, porque aí você fecha Já foi embutido na nossa cabeça, né? Fecha o olho, deixa escurinho, como eu falo, música ambiente, aí ela fica com medo, vai chegar alguém, alguém vai ver, tô fazendo alguma coisa de errado. A sensação é que tá fazendo tráfico de clitóris, né? Eu falei, não é, gente, é normal, é natural. E os brinquedinhos, nessa hora, vão ajudar e muito no autoconhecimento. Mas além da vergonha de ir no lugar, comprar, também existe o homem que coloca na cabeça da mulher de que aquilo é errado. Porque se ele tem um pênis em casa pra satisfazê-la, pra que que ela precisa de um vibrador? E eu já falei que brinquedo erótico não é concorrência para homem. Ele, na verdade, ele é um aliado. Sim. Ele é um aliado. São coisas totalmente diferentes. Por mais que uma mulher tenha prazer com o seu vibrador, e o prazer, às vezes, chega até a ser mais intenso na parte genital, não substitui cheiro, carinho, abraço, beijo e amor. Com certeza. São coisas diferentes. E se o homem tiver uma cabeça aberta e for a favor dos brinquedos sexuais, pode usar junto com a mulher e vai ser muito mais intenso o prazer de ambos. Então não precisa ter vergonha. E hoje em dia, não precisa do sex shop que tá piscando lá aquele letreiro e ler o sex shop. Não tem, você chega na tua casa e você nem vê uma caixinha super discreta, né? Eu tenho no meu consultório ali super discreto. Não tenho nada daquelas coisas que todo mundo acha que é um braço, sabe? Chicote, algema, mordaça. Não! A gente tá falando de saúde sexual. Então são coisas discretas que ninguém vai falar. Nossa, meu Deus do céu, como você teve coragem de comprar. Coisas que, assim, qualquer pessoa vê e nem percebe. Hoje tá tão evoluído os brinquedos. Não, tem chaveirinho, né? Tudo. Batom. Tudo. Tem um monte de formato. Tem pato, tem banana. Não, pato. Esse pato aí é famoso, né? Você tem o pato? Tenho. Tenho o pato. Tenho o pato. Tenho o golfinho. Tenho vários que discreto. Falaram que fofura. É uma fofura. A gente ama, né? Se alguém vê, você fala. Ah, é meu aparelho de skincare. Eu passo no rosto. Ninguém vai perceber. É vibratório. É pra limpar a pele. Não deixa de limpar. Estimular o colágeno. E não deixa. Não deixa de estimular o colágeno. Só que de dentro pra fora. E a gente fala muito de preconceito, porque eu acredito que tem muitas mulheres assistindo, tendo vontade de, e de repente não conseguir. E até tem um pouco de medo, porque tem homens que são preconceituosos. De repente, você quer fazer uma noite especial pro teu marido, pro teu parceiro. Você compra vela, compra uma lingerie diferente, né? E aí o marido chega e diz, cadê uma história? Eu vou contar aqui. De uma colega, tá? E ela falou, vou fazer uma noite especial. Isso é essa história da amiga. Você sabe, não é? Eu te contei. Vou fazer uma noite especial. Eu preciso dar uma apimentada no meu relacionamento. Ela foi, comprou vela, comprou lingerie nova, preparou toda a casa. Ele ia chegar e tal. E ele contando, sempre chora de rir, porque já é uma situação engraçada. E ele, assim, contando a situação que ele passou. Porque a hora que ele abriu a porta e viu tudo apagado de vela, ele falou assim, meu Deus, eu acho que eu esqueci de pagar a conta de luz. A primeira coisa, ele falou, já fiquei super irritado, nervoso. Meu Deus, onde tá o boleto da CPFL? Quer dizer, já acabou o clima ali, né? Aí a hora que ele olha, um vulto de fundo. É macuma. Ele olhou, ela pôs a perninha, assim, pra fora do banheiro e olhou pra ele. Falou que ele olhou, achou que era um fantasma, sei lá o que que ele morreu de medo. Mas acontece. Eu sabia se ele corria, se ele voltava. Por fim, foi uma situação desastrosa, na qual ela ficou putíssima. Ele, depois, ria da situação, mas não tinha. Ele falou, aquela noite não tinha condições e acabou com a noite. Eu acho que aí, até em uma das suas palestras, você fala, avisa. Avisa que tem surpresa. Avisa. Porque senão vai ser uma tragédia como essa. Primeiro que, assim, eu já tive várias histórias dessas. E uma de uma cliente também é a mesma coisa. Chegou e falou assim, que oferenda é essa no quarto? Aquelas pétalas, vela. Ela toda de vermelho. E tem uma poma gira na mulher, né? E aí, o homem não sabe como reagir. Primeiro que tem que avisar, porque você não sabe o que que ele vai esperar. E fora que muita gente com nervosismo, com a vergonha, tem crise de riso. Então, você imagina ser toda produzida, trabalhar na lingerie, passar glitter até nos cílios. Chegou o homem que começa a rir da tua cara. Acaba totalmente com a noite comandante. Então, avisa. Manda um WhatsApp. Não precisa falar o que que é, porque você não acaba surpresa. Mas, olha, hoje eu tenho uma surpresa pra você. Manda um convitinho. Eu tenho várias ideias até de arte que manda um voucher, sabe? De uma noite especial. Porque senão vai ter crise de riso na certa. Não tem jeito, né? Eu também acho que riria se chegasse do nada. De repente, uma mulher toda vestida de vermelho, um monte de velha e pétala. E ele é um susto. Com certeza. E acho que todo esse movimento do dia é interessante. Porque o homem, ele chega papuf, né? Exatamente. Ele só tem um estalo e ele já tá bem. A gente não, né? A gente precisa de todo um preparo, né? Sim. E essa coisa de começar já cedo a avisar e de começar a fantasiar é bom pra gente também, né? Sim. Você vai entrando no clima e ele entra no clima. Você foi na minha última palestra e a gente falou muito sobre isso. Sim, sim. Achei super importante. Porque o homem, a excitação dele é visual. Olhou você passando de calcinha, abaixou pra pegar alguma coisa no chão. Já desce o sangue pro pênis e tá em pé. A mulher, ela vai começar a pensar, será que eu quero hoje? Ai, meu Deus, mas tô cansada. Eu tenho que acordar, sei lá, preciso fazer chapinha no cabelo. Não, se eu deitar, vai amassar meu penteado. Aí tá lá, resolveu que vai, tá lá deitada e começa, meu Deus, roupa no varal. O que eu vou fazer de almoço amanhã? Então a mulher, ela não desliga o cérebro. Então pra ela entrar nesse momento de excitação, ela tem que se preparar com antecedência. Não adianta ela brigar com o homem o dia inteiro, ele não olhar pra sua cara, não falar um bom dia e depois chegar a noite, vamos? Vamos aonde? Vamos dar um murro na cara dele. Exatamente. Então a mulher, ela tem que entrar nesse clima, então ela, durante o dia, se preparar, se ela quer fazer uma noite especial, ela tem que se preparar psicologicamente, ela tem que se sentir bem com ela mesma, se arrumar com a autoestima. Lá em cima, aquele dia que você se olha no espelho e fala, meu Deus, eu mesmo me pego. É isso. É muito importante isso, até pra autoconfiança da mulher. E o homem também, se o homem tem que estar assistindo a gente hoje, falar, não adianta brigar com ela o dia inteiro, não olhar pra cara dela, não dar atenção, chegar com um buquê de flores e falar, vamos. Não vai rolar. Não é assim que funciona, né? Ela vai até ter uma relação com você, mas não vai ser tão prazerosa. Então, vamos dar um bom dia caprichado, vamos mandar uma mensagem legal, vamos mandar um conto erótico que seja no meio do dia, vamos estimular esse cérebro eroticamente, né? Sem filmes pornôs, pelo amor de Deus. Sim. Pornografia já foi comprovada que só traz malefícios, então... Ah, é? Total, total. Você que tá nesse meio dos estudos, o que que fala sobre isso? Então, a maior, pra você ter ideia, a maior causa de disfunção erétil masculina, tanto ejaculação precoce, como disfunção erétil mesmo, de manter o pênis ereto, é por ordem de vício em pornografia. Jura? Sim. E não só o vício, como o consumo. Esse negócio de grupinho de WhatsApp que fica recebendo... O dia inteiro. Videopornografia. Ai, aí o homem já chega aí hiperestimulado por um momento. Chega lá, o que acontece? Um, dois, três, acabou pra ele. Porque ele já tá com o cérebro estimulado, já tá com aquela ereção, já o dia inteiro, que já recebeu um monte de imagem, já procurou na internet, e aí acaba num minuto. Aí ele vai por o cupinho quem? Na mulher. Nossa, não aguentei, porque você é muito gostosa. E ele vem superestimulado. E o que acontece? O que acontece na pornografia é totalmente diferente do que o prazer real, né? Aquilo foi feito, foi combinado, os atores... Produzido. Produzido. Toda uma cena. Exato, os atores estão preparados pra isso. Aquelas mulheres que fazem horas de academia, aquelas mulheres que não tem um pelo encravado, né? Tem aquela perereca rosa da Peppa Pig sem nada. Aquele lábio perfeito. Aquele não existe na vida real. São raros. E aí o que acontece? Primeiro, pra autoestima de qualquer um dos dois. Porque a mulher olha aquilo e fala, meu Deus, como eu queria ser igual. Não vou ficar pelada na frente do meu marido, porque eu não tenho uma perereca linda daquela sem pelo encravado. Eu não tenho um fiofoque brilho no escuro, porque é lindo, né? Tudo perfeito aquilo. Eu não tenho, eu tenho celulite, eu tenho estria. O homem se cobra de ter uma banana de 22, 23 centímetros, onde a média do brasileiro é 14 centímetros em estado de ereção. Ele se cobra ter aquilo. Aí é gravado em três dias e cortam de uma forma com que você acha que estão duas horas lá tendo uma relação. Um dia de prazer. Exatamente. Sendo que a média do brasileiro é de 7 a 15 minutos, contando com a preliminar. É rápido o tempo, né? Se você achar que tá rápido na tua casa, bem-vindo à realidade. É bem rápido, é bem rápido. Para os casais que não têm educação sexual correta. Que aí envolve também o prazer feminino, também tem muito a ver com isso. Então, na pornografia, ela causa várias dessas coisas. O que acontece para o homem, que ele é super estimulado à pornografia? Ele assiste tudo isso. Então, é essa perfeição, é essa duração. É aquela mulher que coloca os dois pés atrás da cabeça, faz um pirocóptero e geme igual uma ambulância. Aí leva uma cuspida na cara, um tapa e tá adorando aquilo. Gente, esse negócio de cuspida, a gente fala muito em turma, né? Gente, que coisa nojenta. Não é? Não, se é falta de educação. Cuspir no chão, imagina. No fiofó da coleguinha. Eu falo que, gente, saliva não é lubrificante. Gente, hoje tem tanto lubrificante justamente para isso, né? Exatamente, né? Primeiro que assim, é nojento. Nojento. Segundo, que não é funcional, porque a saliva, ela seca. O lubrificante foi preparado para aquilo, né? Tirando disso, então, esse homem, ele vem com essa imagem da pornografia de que aquele é o prazer feminino. E como tem a falta da educação sexual, você não aprende. Porque todo mundo ensina como andar, como falar, como dirigir. Ninguém ensina como fazer sexo corretamente. Como dar prazer e sentir prazer. Seria bacana isso, né? Seria muito bacana. Deveria. Eu falo que uma sociedade perfeita, de um futuro perfeito, é que tivesse a educação, né? Emocional, intelectual, financeira e sexual. Exatamente. Seria completa. Seria completa. Mas nós estamos bem longe dessa realidade. Mas podemos fazer a nossa parte. E assim, a gente está falando da falta de informação, né? E às vezes a mulher está assistindo a gente, e o homem também. Falar, nossa, mas como que eu vou trazer isso para o meu parceiro? Você tem que começar a educar de uma forma indireta, que nós sabemos como fazer isso. Indireta, você vai embutindo aí na cabeça do teu parceiro. E com o tempo, vocês dois vão se encaixando e ele não vai assustar. Porque tem muitos homens que acham que quando a mulher vai para cima, lembra aquela palavra, que eles acham mulher da vida? Exatamente. Como? Por que você está fazendo isso, né? Acaba assustando o homem também. A gente sabe disso. Então, se você devagarzinho vai introduzindo uma frase, uma vontade, um brinquedo diferente, aos poucos você vai educando também esse seu parceiro. E aí que você vê como que está a mente das pessoas e como é uma cultura extremamente machista. Quando a mulher toma a atitude ou como ela busca um prazer diferente, vai pegar acessórios, uma lingerie diferente. Nossa, mas você está muito ousada, né? Ou a mulher da vida. Mas quem ele procura na hora de ter prazer? Exatamente. É a mulher que faz tudo isso. E por que essa mulher não pode ser para casar? E por que essa mulher não é para manter um relacionamento? Ele não quer isso, né? Que eu falo, né? A vadia na cama e a dama na sociedade. Exatamente. Então, é isso que tem que ter. E por ela, não só pelo homem. Chega de pensar em agradar-se para o homem. É uma consequência. Sim. Porque quando a mulher está bem resolvida, o homem é o maior favorecido nisso. Mas é por ela em primeiro lugar. Mas é um preconceito muito grande. É muito difícil. Você não ter... E falar com o homem é mais que importante. E o homem com a mulher... Porque às vezes ele também não está gostando do que ela está fazendo. Mas tem vergonha de falar. E ela tem vergonha de falar para ele. Porque é muito mais fácil fazer sexo do que falar de sexo. Principalmente com uma pessoa que você tem intimidade. A gente fala com a amiga. A gente fala com o amigo. Reclama do marido. Reclama da esposa. Mas para ele você não tem coragem. Então tem que ter uma abertura para falar sobre isso. E não criticar. Mas falar por melhorias. Ai, olha. Pode me colocar no meio do rolo. Não tem problema não. Gente, eu estou seguindo uma mulher. Então não fala que foi você que teve ideia. Eu estou seguindo uma mulher, a doida da perereca. E ela ensina tanta coisa legal. Vem ver um vídeo engraçado. Taca aquele vídeo que você quer que ele aprenda. Me coloca no meio. Porque tem que ter um porquê entrar com o assunto. Não é chegar do nada. Fala, vamos ter uma conversa. Olha, meu amigo. Sua banana não está legal. Não vai adiantar. Ou você chegar no meio do nada e falar. Me passa o frango. Nossa, não gosto de sexo oral. Não tem como na mesa do jantar. Então, invente alguma desculpa e introduza o assunto. Mas é importante. A comunicação sexual é extremamente importante. É mais importante que fazer sexo é falar sobre sexo. É você saber do que o seu parceiro gosta. Eu faço algumas dinâmicas quando eu faço evento de casais e atendo casais. De que fala qual é a posição que sua mulher mais gosta. E você fala do seu parceiro. Escondido. Vamos ver se bate as placas. Ninguém sabe de ninguém. Ninguém sabe a posição. Não sabe o que gosta de preliminar. Não sabe o que excita. Nada. Um não sabe como o outro. Eu falo, meu Deus do céu. Isso porque é casada há muitos anos. Aí você pergunta qual é o prato preferido. Sabe. A cor da roupa sabe. O time de futebol sabe. Por que do sexo não? Se é uma coisa que pertence aos dois. Exatamente. É terrível, gente. É triste. Aí fica um monte de casal infeliz. Mulheres infelizes fingindo orgasmo. Homem acreditando que ela está tendo prazer. E aí vê que ela não está evoluindo. Ah, só sai na mesmice, na mesmice. Vai procurar fora. E a gente sabe que muitos casamentos acabam por causa disso. Exatamente. Não que sexo seja a base do relacionamento. Não. Pelo contrário, gente. Eu acho que assim, companheirismo. É a cereja do bolo, né? Mas faz parte. É a cereja do bolo. Exatamente. Se não existir o sexo entre casal, continue amigos. É. O que diferencia um casal de amigos pra um casal que vive uma união? É o beijo e o sexo. Se não, continue amigos. Então, pra quê? Por que não melhorar isso? Por que não buscar ajuda? Muita gente tem problema pra buscar ajuda. Eu vejo que assim, na época da pandemia, aumentou muitos atendimentos. Por quê? Porque atrás da tela, as mulheres tinham mais coragem de procurar ajuda. E é muito difícil. E foi um desses motivos que até que eu criei a página do Instagram. Que eu falei, muita mulher não tem coragem de me procurar. Porque assim, por mais que eu sou formada em sexualidade, trabalhando em sexualidade como um todo. Tanto na educação sexual, como na orientação de gêneros, de tudo. Mas eu foquei totalmente no prazer da mulher, porque a mulher é a mais necessitada de ajuda. Porque não teve tudo isso na sua... Exatamente. Culturalmente, na sua infância, na sua adolescência. E eu falei, com o Instagram, pelo menos, é uma forma de eu ensinar. De uma forma gratuita, sem ninguém ter vergonha, ter acesso, por distância, por valor. Isso acaba ajudando, com certeza, muitas mulheres, né? Graças a Deus. Eu recebo tanta mensagem, que enche meu coração de amor. Agradecimento. Nossa, eu jamais sabia disso. E às vezes dor. A pessoa tem dor e não sabe que aquilo é normal. Está acontecendo alguma coisa que fala, gente, eu não sabia que outras pessoas passam por isso também. Estamos todas juntas, né? E o problema que é de uma, é de milhares. Então, acaba ajudando indiretamente e é muito gratificante. Casais que me procuram depois e falam, nossa, você não sabe quanto você melhorou a nossa vida. A gente estava a ponto de se separar. Porque para alguns casais é muito importante o sexo. Para outros, nem tanto. Mas imagina para esse casal que é tão importante e não está legal. E outra coisa que também, às vezes, não é muito, mas acaba afetando outra parte da vida. Ah, mas não tenha dúvida. Profissional, toda a gente fica mal-humorado, né? Não falava isso. Relaxa. É. Exatamente. Então, porque prejudica outras questões, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar e se abrir para esse... Chega de preconceito, né? Vamos se abrir. Qual foi a coisa mais maluca? Você é muito bem casada, eu sei. Que você já fez. Entre quatro paredes, pode contar? Nossa, já fiz muita coisa. Eu acho que se eu contar tudo o que eu fiz de maluca, eu ia ser internada no hospício. Porque eu acho que aqui, entre quatro paredes, não tem limite. Desde que haja consentimento dos dois. Se os dois estão curtindo, faça o que você quiser se vestir de chapolim colorado e isso excitar a sua esposa. Vá. Então, para mim, sempre fiz muita coisa e para mim não tem problema. Para mim é muito natural, sabe? Fazer qualquer coisa. E como você sempre fica dialogando com o teu marido, que acho que isso, como a gente está falando, isso facilita muito no relacionamento, né? Sim, sim, facilita demais. De conhecer o que gosta do que não gosta, como pode ser, como não pode, né? Exato. E eu estava até conversando com um casal de amigos nesse fim de semana e falando isso. Falando, ai, qual que é a quantidade correta para se ter numa noite? Isso não existe. Meu amigo, não existe. Nem o que, quantas vezes por semana, quantas vezes... Tem aquela piada que quando é namorada, todos os dias você coloca um alfinete na fronha, né? Ai, quando você casa, cada vez que você transa, tem que tirar e fala que a pessoa morre, continua com um monte de alfinete na fronha. E quem disse que a quantidade é a qualidade? Tá bem longe disso. O casal que realmente se conhece, se conecta, se comunica e tem uma consciência corporal tua e do outro que você se relaciona, vale muito mais uma vez por semana, muito bem feito, onde todos fiquem realizados, os dois sejam realizados, do que três vezes por noite, quatro, cinco vezes por semana. Porque é o que eu comparo muito com, por exemplo, você vai numa festa, você come um brigadeiro, aí daqui a pouco você vai querer comer um outro brigadeiro, aí você vai embora falando, por que eu não comi um pedacinho do bolo também? Agora, se você come um bolo bom, que te sacia, que te enche, você vai querer mais um brigadeiro? Não vai. Não, é. E a mesma coisa é a quantidade. Então, assim, o que vale na comunicação entre o casal? Vale loucura, vale fantasia, vale fantiche, desde que haja consentimento, curta e viva. Mas pensando na qualidade em primeiro lugar. Sim. Não é porque tá na modinha os 50 tons de cinza, você vai dar uma chicotada na sua mulher, né? Ela gosta, é legal, né? Ou será que só com o Christian Gregg rola? É, aquele Christian Gregg rola tudo, né? Eu não veria, ele deixaria me dar uma chicoteada. Não. Mas tem gente que gosta. Já experimentei, gostei? Não. Mas tô aberta a experimentar qualquer coisa, mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente gosta. E não é porque tá na modinha... Te respeitar, né? É, tá na modinha, eu vou fazer também. Não vou fazer, né? Cada um que faça o que quer. Com certeza. Bom, agora a gente vai ter que abordar um assunto de grande importância, até pra vocês que têm filhos pequenos, começarem a prestar um pouco mais de atenção, que é sobre os abusos infantis, né? Exatamente. Hoje, tanto físico que a gente já sabe, que vem acontecendo, e agora os virtuais, né? Como que a gente consegue ter acesso ao que os nossos filhos... Mas hoje em dia eles são tudo meio hackerzinho, né? Você bloqueia tudo, no dia seguinte ele já conseguiu entrar e você não percebe. Então tem que ficar em cima. Gostaria que você falasse um pouquinho, até porque você tá bem envolvida nesse assunto. Sim. Falar um pouco de estatística, do que você acha importante as mamães que estão assistindo a gente começarem a prestar atenção quem tem filho pequeno em casa. Então vamos lá, eu falo que agora eu visto a Sarita séria, porque é um assunto super importante. Tira, coloca a perereca no carro. Deixa a perereca de ladinho. Então, o meu trabalho, além da sexualidade, como eu falei, eu trabalho como um todo, mas hoje eu foco mais nas mulheres e que essas mulheres são mães. Essas mães que precisam ajudar os seus filhos de uma forma correta. Então eu sou educadora sexual. Eu tenho um trabalho de prevenção de abuso e é legal a gente começar desmistificando o que é a educação sexual infantil. Muita gente deixa de procurar ajuda, achando que é ensinar a criança a ter relação sexual. Sexualidade é uma coisa, relação sexual é só um bracinho da sexualidade. Então os adultos praticam a relação sexual, mas sexualidade é amor próprio, é aceitação do seu corpo, é conhecimento do corpo, coisas que a gente está tendo que reeducar mulheres de 40 anos porque não tiveram essa educação correta, mostrando uma anatomia para mulheres de 40 a 50 anos. Sendo que a gente poderia estar mostrando para a criança entender, do mesmo jeito que você mostra o funcionamento do joelho, do bracinho, do dente, do nariz, dos olhos. Então a educação sexual vai muito além disso. A criança vai aprender de onde vem os bebês, que não é da cegonha? Sim, mas tem o seu tempo certo e de uma forma correta, não é pornografia. Então muita gente deixa de dar a educação sexual correta por achar que vai erotizar a criança. E o que erotiza a criança não é a informação, o que erotiza é a televisão, a disposição da criança sem um controle, é o TikTok sem controle, é o Instagram, são jogos online, isso vai erotizar a criança, se não tiver um controle. Ah, nós estamos numa época que a gente está super tecnológico e a gente não tem que proibir as crianças e colocá-las numa reduma de vidro. É, vida real. Porque senão eles vão ficar bitolados, é vida real. O qual é a função da mãe e do pai? Educar a criança para que ela se proteja. Então quando a gente fala de educação sexual, de prevenção do abuso, em primeiro lugar, é ensinar para a criança sobre as partes do corpo. Eu tenho um curso muito legal de educação sexual infantil e para você ter ideia de como é o preconceito, esse curso eu fazia em São Paulo normalmente, porque eu sou de São Paulo, né? Quando eu voltei a trabalhar na área aqui, eu marquei um curso um mês passado para prevenção de abuso das mães, com valor simbólico de 30 reais, que era só para o coffee break, até de coffee break, eu não ia cobrar nada porque esta parte da minha vida é voluntária para ajudar as mães, sei a importância que é. Para você ter ideia, nós tivemos que cancelar o evento, a organizadora, porque só foi vendido seis convites. Enquanto nos meus eventos de sexualidade e prazer feminino, 200 convites são vendidos. Então é média 200, 150 pessoas em cada evento meu. Para você ver como a gente fecha os olhos para um problema, porque enxergar é dolorido. E é um problema muito grande, Gra. Como lidar com isso, né? Exatamente. Hoje, o abuso sexual, cinco crianças são abusadas por hora no Brasil. Absurdo. É muito grande. E esse abuso, ele pode ter consequências para a criança para a vida inteira. Eu atendo muitas mulheres que têm problema hoje para se relacionar com seus parceiros, de dor, de trauma, de bloqueio, por traumas do que viveram no passado. Muitas mulheres que só vão se dar conta de um abuso depois de adulta, né? E o que é mais preocupante é que isso está nas nossas casas. A gente acha que é distante. Olha na televisão. Ah, não. Isso não vai acontecer comigo. Ah, isso vai acontecer só com a mulher da... Não. Está dentro da nossa casa. Primeiro, porque os abusos físicos, quando a gente chama de abusos físicos, é o estupro, é a carícia, é o adulto se masturbar para essa criança ver. Essa criança ter contato com o órgão genital do adulto, ele masturbar a criança, tudo isso se torna um abuso físico, tá? Isso, 75% desses casos são intrafamiliares. O que quer dizer? É o pai, é o padrasto, é a babá, é a madrasta. São pessoas que vivem na sua família. Na sua família. Então, o que acontece? Aquela ideia de que o abusador é aquele cara feio, assustador, que vem, pega a criança à força, põe no saco e leva, não existe. São raríssimos. O que existe é aquele vô carinhoso, senta aqui no meu colinho, vamos brincar de cavalinho. E ali tem uma ereção. É aquele tio que leva a criança para comprar uma bala e aproveita e faz o abuso neste caminho. É aquele tio que vem do interior. Mulheres também, tá? Cometem abuso. É que é uma minoria bem pequena. Mas a maioria são os homens. Então, é aquela família que se reúne no Natal, por exemplo. Vamos se reunir no Natal, vem todo mundo para a família. E aí, o que acontece? Um dorme na sala, outro dorme na casa do amigo. E é esse tio que vai abusar durante a noite enquanto você está dormindo. Então, a criança, em primeiro lugar, ela precisa saber sobre as partes do corpo dela. O que é a parte dela que é importante para ela fazer parte só dela? O que é a parte íntima dela, que só pertence a ela e mais ninguém? Por quê, Gra? Como são as pessoas que são de confiança da criança, Como você pode explicar para a criança que o tio pode fazer um carinho na tua cabeça e não pode fazer esse mesmo carinho na sua perereca? A criança não sabe que é um abuso. Ah, o tio está sendo carinhoso comigo. E aí, o que acontece? O abusador, ele usa de carinho, de atenção. A gente, nessa era moderna, onde trabalha muito, trabalha casa, as mulheres principalmente, que o empoderamento é muito legal para todas nós, mas trouxe uma carga muito grande. Sim. É o trabalho, é casa, é família, tudo. A gente acaba deixando as crianças mais vulneráveis e, às vezes, não tem tanto tempo de dar atenção. Ou deixa na mão de um terceiro. Exatamente. E mesmo que não tenha na mão de terceiro, a gente, às vezes, não tem a atenção de qualidade que a criança merece. Essa criança fica extremamente carente. Chega um tio, um vô, um pai, um padrasto, super atencioso, que dá atenção, que brinca, que dá doce, que dá brinquedo, que leva ela a passear. Aí, nesse meio todo, ele vai e comete um abuso. A criança não tem nem coragem de falar, porque ela acredita que está fazendo para o bem dela. Porque depois que vêm as ameaças, vêm as chantagem, vêm e não pode contar para ninguém, mas, em primeiro momento, a criança gosta daquilo que está acontecendo. Primeiro porque ela não tem ainda essa erotização dos genitais. Depois, porque ela acredita que seja uma forma de carinho, de atenção que ela não está recebendo. Então, isso, em primeiro lugar, é ensinar regras de proteção, é ensinar o que é um abuso sexual para essa criança, como ela se prevenir desse abuso. Então, isso está na mão dos pais. Porque a gente não pode amarrar elas dentro de casa, não deixar ter contato com ninguém, não ir para a escola, não ir para o clube, não ir para o viagem, não acampamento. Mas a criança precisa saber. Ter conhecimento. Ter conhecimento de quais são as partes íntimas dela, de que ninguém pode tocar, a não ser a mamãe ou alguém da sua rede de confiança, na hora do banho, em caso, até 4 anos. A partir de 3, 4 anos, se a criança não tem nenhum problema neurológico, ela já é capaz de fazer sua higiene sozinha. Então, ela não precisa mais de ajuda de ninguém. Ou no médico para examinar, contanto que a mamãe esteja do lado. Então, deixar isso bem claro. E ensinar para a criança como se proteger. Hoje, tem diversos materiais, né? Eu dou atendimento para mães sobre isso, ensinando como proteger seus filhos e atendo também as crianças. Desde os dois aninhos, mas de que forma? Com bonecos, com contação de história, com leitura de livro, com fantoche. Porque a educação sexual tem que ser lúdica, como a criança merece. Porque ela também absorve melhor essa informação. Então, tem tudo isso. Hoje, eu indico, como eu até trouxe para mostrar, um livro que é da Carol Arcari, que ele é o Pipo Fifi. Esse livro, ele foi premiadíssimo fora do mundo. Ele tem o apoio da Fundação Abrinque, dos direitos humanos. Ele é o melhor livro para a educação sexual e prevenção de abuso que existe. Ele era um livro até que tinha muita dificuldade. Eu indicava para as mães e elas acabavam não conseguindo comprar esse livro porque só vendia pela internet. Para você ver como é culturalmente, né? As editoras, as livrarias daqui, não vendem. Por exemplo, em Piracicaba, você não encontra. Por quê? Porque fala, não é uma coisa que é interessante. Enquanto um livrinho desse pode estar salvando a vida do teu filho. Exatamente. Então, até fiz um acordo com a editora e hoje eu vendo até no meu consultório para ficar mais acessível para as mães, no valor da editora, porque eu não quero ganhar nada com isso. É para ajudar. Então, ele vai mostrar, falando sobre as partes do corpo, de uma forma que você vê, bonitinha, né? Nada sudor. Não acha que vai ensinar para a criança sobre órgão genital, mostrando o Kid Bengala, lá no pornô. Então, ele vai ensinar, falar o que é o toque do sim e do não, o que é um toque de abraço, de carinho, o que é um toque abusivo. Então, a forma de você ensinar a criança é da forma correta, né? Interessante esse livro. É muito interessante. Ele é maravilhoso, é por isso que ele é super premiado e as mães, às vezes, ficam perdidas. Se a gente tem problema para falar com o marido sobre o prazer, imagina para uma criança que a gente acha que vai erotizar desse tipo de informação. Então, tem uma forma lúdica de se fazer isso, né? É, a gente até vai deixar aqui no rodapé, certinho para vocês, para vocês que tiverem interesse, até porque também você vende, né? Sim, sim, vende lá no consultório. Então, ele é uma... A gente precisa falar sobre isso e, principalmente, falar sobre o abuso virtual. Ah, é porque minha criança sabe se prevenir, ela sabe se defender, ela sabe... A gente acha que sabe, né? Não, eu coloquei, bloqueio, né? Exato. As mães falam assim, ah, não me preocupo porque eu bloqueio ali, não tem perigo nenhum. É, exatamente. Só que você vai bloquear até quando? Até quando você vai proteger seu filho? Até quando você vai estar do lado dando estrutura para ele se proteger? Por que não conversar com ele? Por que não ensinar ele a se proteger? E o abuso virtual, na pandemia, agora, cresceu três vezes. Nossa, é bastante, hein? É muito, é muito. O abuso virtual é muito. Para você ter ideia, no fim do ano passado, foi preso dois organizadores de uma máfia de pedofilia, onde, na rede deles, tinham 300 mil pedófilos. 300 mil pedófilos pelo mundo inteiro. A maioria, da onde? Do Brasil. Do Brasil. Que compram e vendem imagens de pedofilia. Né? Aí, e assim, só foi preso a pontinha do iceberg. O iceberg está muito além. ali. Nossa, Sarita, mas tanta gente assim, tanta gente assim. Nós vimos agora, duas semanas atrás, o caso de um ator famoso global. Sim. Né? Sim. E aí, você fica chocado. Não. É aquele cara que não parece, não mostra o que é. Mas a pedofilia, né? Os pedófilos, é uma das maiores doenças sexuais que existem. E é um número absurdo. E aí, o que acontece? Essas crianças estão lá na internet, livres para mexer no que quiser. Na pandemia, então, teve que virar nossa babá. A internet não teve jeito porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar de casa, precisa fazer comida. Não tem jeito. Então, não vou falar tirem o celular das crianças. Jamais. Jamais. Mas a gente tem que controlar. Por quê? Essas crianças ficaram soltas aí. Essa criança, ela entra nas redes sociais, mesmo porque a gente indica que redes sociais, e até o termo, né, das redes sociais é só a partir de 14 anos, no Instagram e no TikTok. Mesmo assim, coloca lá uma idade diferente para as crianças entrarem. Mas como profissional da área de sexualidade, a gente fala, criança só pode ter acesso a TikTok e Instagram a partir dos seus 14 anos. E mesmo assim, com muita moderação. Primeiro que a gente vai falar de orientização, que é uma outra parte que isso também compromete, mas na questão do abuso. Você imagina o seguinte, essa criança, dos seus 8, 9 anos, 10 anos, que está começando a entrar na pré-adolescência, está começando a ficar com os hormônios aflorados, né, ela vai lá, um menino, por exemplo, no caso de um menino, então eu tenho um filho, vai chegar lá, uma menina, se passando por menina, um pedófilo, se passa por menina da mesma idade, começa a puxar assunto um dia, ah, você gosta de tal coisa? Gosto. Você mora lá? Ah, eu moro perto. Onde você frequenta? Não, não, não. E vai puxando assunto. E vai tirando. E ele se passa por menina, porque ele está digitando, você não sabe a voz, você não sabe como é. Até que a criança fica totalmente induzida àquilo, ah, me manda uma foto, eu vou mandar uma foto sua, você manda uma foto minha? Sim. Pega esses meninos de 11, 12 anos, que estão com os hormônios em alta, manda uma foto, só que a foto não é dele, porque ele é um pedófilo adulto que está atrás do celular. É de uma menina que ele já, também já conseguiu a foto dela, passa para ele, você passando de menina, ah, ele vai começar, ah, agora manda tal foto. Quando vê, ele já está ali sendo seduzido totalmente, ele fala que não quer mais, quando ele começa a perceber que alguma coisa está de estranho, só que aí que vem a chantagem, né? Se você não continuar me mandando, eu vou falar com o teu pai, eu vou falar com a tua mãe que você estava gostando, e aí vem a chantagem, vem o medo. Aí essas fotos são vendidas mundialmente. Então, às vezes, as fotos dos seus filhos, da sua filha, está rodando aí o mundo, numa rede de pedófilos da Deep Web, né? E você nem sabe o que está acontecendo. Tirando tudo isso, nós temos também os pedófilos exibicionistas, que eles vão lá no bate-papo do TikTok, do Instagram, no inbox, e te mandam um vídeo se masturbando para uma criança. E eu recebo muitas mães que aconteceram isso, mas muitas, assim, diariamente em relatos. Minha filha está lá, minha filha tem 12 anos, minha filha estava lá no Instagram, chegou uma mensagem, abriu o vídeo, é um homem se masturbando. Você imagina para essa criança, porque é uma criança. O susto, né? O trauma. O trauma, porque se ela não sabe nem o que é uma menstruação, ela não sabe a diferença de um órgão sexual feminino para masculino, de repente vem um órgão ereto, ejaculando. Para ela, o susto que é. Essa imagem, ela vai acompanhar a criança para o resto da vida. Então, o abuso físico é revoltante, é terrível. Sim, mas é terrível. Mas o virtual é tão prejudicial quanto então é muito prejudicial. Então, a gente tem que ensinar as crianças a se protegerem. Não liguem a câmera para ninguém. Seu amiguinho é da escola, você já conhece? Ok. Mesmo esse amiguinho, nunca mande foto para ele. Nunca ligue câmera, não mande vídeo, não fale com pessoas que você não conhece. Jogos online, esse GTA é o inferno. Ah, é? O GTA? O GTA é o GTA. Ah, é de Piracicaba, estou agora falando com não sei quem, Jam Mous, não sei o que. São vários pedófilos. Os pedófilos estão aonde? Onde estão a mulher? Onde as crianças estão? É aonde? É no GTA, é no PKXD, é no Instagram, é no TikTok, é em todos os jogos online, são nas férias, no acampamento, na festa infantil. Então, você não vai proibir o seu filho de participar de tudo isso, mas ensinar a ele se proteger. Existe o controle parental, que é o que você está falando de bloqueio, que é muito importante ter. Mas eles têm outra via de acesso pelo projeto Sintin? Sim, mas mesmo assim, se você explicar para o teu filho, se você tiver essa abertura para conversar com ele sobre não é legal, não faça isso. Se eu coloquei esse controle parental para você, é porque é para o seu bem, para a sua proteção, explicar o que acontece, explicar o que é um abuso, explicar o que pode acontecer com essa foto que ele manda. É muito mais fácil do que você ficar, ah, manda, pus um controle, agora ele desbloqueou, vou colocar outro, vou colocar outro. E não explica o porquê, né? E não explica o porquê. É. Fala com a sua criança, você tem que ter um diálogo. Por mais que às vezes a mãe vai e me manda a criança, manda o adolescente, que é super importante eu conversar com eles, eu sempre educo os pais. Porque quem vai estar lá no dia a dia dessa criança, desse adolescente, são eles. É. E a criança, ela tem que ter essa abertura para falar com eles, né? Com credibilidade e falar. E hoje eu falo, a educação sexual, ela além de prevenir contra abusos, ela retarda, isso são dados, tá? Da ONS, ela retarda o começo da vida sexual da criança, do adolescente, em até dois anos. Ela evita a gravidez precoce em 48%. Então, assim, por que não dar uma educação sexual de qualidade? Né? E sem medo de erotizar. O que erotiza não é educação sexual. O que erotiza, por exemplo, é os vídeos do TikTok. Eu chego muitas mães que falam, ai Sarita, não vou falar sobre isso para o meu filho agora. Por exemplo, quando a gente fala sobre de onde vem os bebês, que é super importante a criança saber, né? Deixa eu ver esse livro, porque eu acho que esse livro, eu vou te contar, meu filho tem 27 anos. É, é o outro de onde vem os bebês. E eu li o livro para o meu filho quando ele tinha, acho que uns 7 anos, 6 anos, onde os meninos começam a falar sobre o... Eu falei, bom, já que é para saber que sabe da forma correta e não de fofoquinha de meninos que às vezes não tem. E foi uma forma lúdica. E depois disso, eu nunca tive problema nenhum. Tá vendo? Lendo um livrinho com ele, explicando realmente. Sim, e ao mesmo... De onde vem os bebês? Eu falei, gente, eu não lembro a capa, mas eu lembro que era porque eu indiquei para muitas amigas e funcionou muito. Sim, De Onde Vem os Bebês é um livro também, eu sei qual que foi, eu esqueci até o nome da autora. Eu estou falando de muitos anos atrás. Sim, é o mesmo que eu li para o meu filho de 23 anos. Mas esse, o Google De Onde Vem os Bebês é da mesma autora do Pipi Fifi. Vou deixar aqui assim dá para pegar a câmera. Ele é da mesma autora do Pipi Fifi, por isso que eu indico, porque ela trabalha de forma bem lúdica. E por que ele é legal? Porque ele vai falar da onde vem os bebês, não só da forma tradicional de como pode ser vindo coleção com adoção, da inseminação, dos casais diferentes, dos casais que são dois homens ou duas mulheres que não podem, por via natural, ter o seu bebê e é bem legal. E aí quando eu apresento esse livro, eu falo que a partir de cinco anos as mães se chocam. Eu tive até um problema com uma mãe que falou mas Sarita, eu jamais vou mostrar isso para o meu filho. Eu falei, gente, se esse desenho te assusta teu filho, o que que é o Tik Tok aquelas mulheres peladas dançando até o chão dançando, senta, senta na raba, raba, sei lá o que. Falei, é isso que erotiza. Não é um desenho lúdico. Então eu falo, gente do céu, aí a mãe não jamais vou falar sobre isso. Ok, cada um é cada um, eu não posso obrigar ninguém. Ai, minha filha tá chorando tanto que ela não foi no show da Luísa Sonza. Falei, ah, Luísa, sete anos, show da Luísa Sonza. Aquela que usa o fio dental e tá achado, dá pra fazer até aula de anatomia no show dela. Nada contra, mas não é. Ela é bem erotiza demais. Não, é para criança. Amo a Anitta, adoro a Anitta, mas as músicas da Anitta não são para ser escutadas por criança. Da Luísa Sonza. As danças do Tik Tok, eu tive vídeo meu banido no Tik Tok porque eu ensinava como colocar o preservativo corretamente sem estourar. É de educação sexual. Muitas pessoas engravidam ou pegam uma doença, uma IST, por causa de uma colocação errada de um preservativo. Baniu meu Tik Tok. E as meninas não. Com o fio dental atochado até dançando chão, 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 bate aqui, cospe aqui, sei lá o que, tá lá, normal. Isso vai erotizar sua criança, não é educação sexual. A educação sexual é proteção, é informação de forma de qualidade. Então, se você quer ter os seus filhos saudáveis, sem risco de abuso e que sejam adultos bem evoluídos sexualmente, que não tenha traumas, noias, medo, como a gente tem hoje em dia, por não ter uma educação sexual adequada, forneça a educação sexual correta para os seus filhos. É de suma importância. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, dava para a gente ficar horas e horas aqui conversando, porque tem muita informação, mas eu tenho certeza que vocês que acompanharam desde a sexualidade feminina, de uma forma divertida, ela explica muito bem e agora, realmente, falando sobre a grande importância de uma orientação sexual, que hoje em dia existe o lado que não pode, eu acho que pode e tá aquela coisa, né? Mas vocês, com certeza, depois dessa explicação, vão perceber que é muito importante essa orientação com os seus filhos e as suas... Tanto menina quanto menina, os dois estão aí expostos. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você, Gra. Foi uma super estreia para a gente. Ai, que bom. Esses conteúdos bacanas aí para o pessoal. Que bom. Espero tê-la de volta para falar mais, principalmente sobre esse assunto que eu acho de grande importância. Sempre agradeço, foi um prazer e me ponho à disposição para quem precisar de ajuda. É só me procurar tanto as mulheres quanto na educação sexual dos seus filhos. Com certeza. Então, pelo meu Instagram ou pelo espaço que agora eu inaugurei. Você está convidadíssima para ir lá conhecer. com certeza eu vou conhecer. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre curto, né, fazer essa pergunta para que vocês, como vocês participam, assistem. Então, mandem para a gente através das nossas redes sociais que tema você gosta, quem você tem curiosidade, né, que a gente entreviste para a gente trazer realmente sempre muito conteúdo bacana, né, e o principal com muita qualidade aí para vocês. Então, a partir de hoje, você conta com o Shop Mix Cast que a gente vai abordar toda semana um tema bacana para vocês. Muito obrigada e até a próxima vez. Obrigada a você. Até. Até.